Programa Giro de Notícias Pessoal, bom dia. Hoje é um momento histórico aqui em Abaré. Nós estamos na porta do Hospital de Unival Lucas, onde está aqui o prefeito, a secretária da Saúde, acabando de receber o primeiro lote da vacina do coronavírus. Todos nós sabemos que já tem uma área destinada a ser aplicada. E assim, o município de Abaré, entendeu? Com todo o grau de responsabilidade pela saúde, já está entrando nessa nova fase do coronavírus, certo? E até mais, vamos ter mais notícias contra a Indeus. Abaré na luta contra o coronavírus. Boa tarde, pessoal. Nós estamos agora aqui na Secretaria Municipal de Saúde, dando prosseguimento à segunda etapa da imunização aqui no município de Abaré. Nesse momento, a senhora secretária de Saúde, vai fazer a aplicação da vacina do Covid, conforme nós dissemos, na profissional da linha de frente contra a Covid, a senhorita Jorzelândia Freire e Timóteo, mais conhecida como Jojo. Começando assim, certo? Contra o coronavírus e Abaré, como não poderia deixar de ser, conforme nós podemos ver aqui, a presença de muitos amigos, de muitas pessoas que vieram prestigiar esse momento histórico. O senhor prefeito aqui se faz presente com a secretária de Saúde e Abaré, certo? Fazendo realmente o seu papel dentro da saúde contra o coronavírus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.